Então, a proposta é um Healthy Snack Time, não é? É mesmo assim. É a proposta e o projeto da Isabel Lopes. Healthy Snack Time. Bom dia, Isabel. Bem-vinda aqui à praça. Houve aqui uma mudança e uma tomada de atitude a determinada altura da sua vida em que mudou a sua forma de comer e a sua relação com a comida. Mas antes mesmo de conhecermos a história da Isabel, vamos adiantar-lhe a receita que pode fazer aí em casa e que são umas panquecas saudáveis. De forno. De forno, feitas no forno. Sim, só com poucos ingredientes. Muito bem, vamos então adiantar-lhe os ingredientes dessas panquecas saudáveis no forno. Uma banana, uma colher de sopa de flocos de aveia integrais, uma colher de sopa de coco ralado e pepitas de cacau cru, quanto basta. E é só isto. Uma banana, querem mais simples do que isto. Muito bem, então vamos lá. Enquanto fazemos a receita, conversamos também sobre a sua história. A Isabel costuma dizer, com alguma graça, que com ela traz alguns extras. O que são os extras? São alguns problemas de saúde que entretanto lhe foram aparecendo. Sim. Mas que entretanto já resolveu e já foi chuteando, não é? Pronto, começámos mesmo pelo início, eu sou professora aqui no Porto e ia caminhar... Professora de matemática. Sim. Ia caminhar na rua simplesmente, não reparei onde é que era o lixo. E ia mesmo em conversa com uma colega e simplesmente caí mal, nunca tinha partido nada na minha vida e parti tívia, perónio e fiz retura de ligamentos. Tudo de uma vez? Tudo de uma vez. Fui ao Parada uma série de vezes e fiquei meio ano parada, literalmente, sentada, presa a uma cadeira e pouco mais e comia, não é? Comia, comia, comia e estava ali cada vez a aumentar de peso. E se levou a ficar um ano parada? Não, meio ano. Ah, meio ano. Mesmo assim... Assim é muito tempo a Parada. Pronto, e nunca se fica totalmente bem, não é? Porque eu costumo dizer que tenho aqui um reloginho no meu pé esquerdo que ele avisa aí. Dá sempre sinal, pronto. Depois disso, como eu aumentei bastante peso, não é? Quando eu achava que as coisas já estariam a regularizar minimamente, entretanto descobri que também tinha duas hérnias discais. Pronto, L4, L5, lombar, também me obrigava a perder algum peso. Por isso, eu achei que pronto, já mais nada me poderia acontecer, deixava eu. E entretanto, numa consulta de rotina, perto dos meus 40 anos, decidi, vou à médica, quero fazer um check-up, ver o que é que se passa, se está tudo bem comigo e preciso de emagrecer. E entretanto, a minha médica, que é extraordinária, a Dra. Adriana Relvas, que me disse, não, tu tens mais um extra agora, que agora tens uma tiroidite. E eu, pronto, ok. E ela deu-me a escolher. E tinha sintomas? O sintoma era mesmo esse, que havia dias, como eu depois tentei emagrecer, depois ter engordado bastante, porque está parada, eu quase que não comia e não perdia peso, não conseguia perder peso de maneira nenhuma. Também, devido a essas minhas limitações, eu quase que não podia fazer exercício físico nenhum, por isso estava a ser complicado. E ela explicou-me, agora podes escolher se queres ir pela medicação, vamos ver se ou a primeira parte é ver se consegues controlar através da alimentação. Pronto, e aí foi aí que eu decidi, não, vou mudar. E lá está, como eu disse. Mas como é que se alimentava antes? Comia o que qualquer português comia. Aliás, quando estava em casa da minha sogra, que eu mudei-me aqueles meses para a casa da sogra, a santa. Ah, as sobras e as mães cozinham tão bem. Pois, uma maravilha, o problema é que eu comi, 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 não é? Mas o maior problema é que como eu dou aulas aqui e não sou de cá, obrigatoriamente os almoços já tinha sempre que fazer fora de casa. E eu comecei a ver, eu vou ter que pelo menos mudar aquilo que eu consigo controlar. Pronto, que eram os pequenos almoços e os lanches, os snacks a meio da manhã, a meio da tarde. E foi por aí que eu comecei a fazer assim umas coisinhas que são simples, boas na mesma, agradáveis ao sabor, não são desensabidas, nem nada. Mas que saciam completamente. E o meu sou começa a ver que é possível comer bem, de forma saudável. Mas fez pesquisa, perguntou ao médico. Eu confesso que também tenho uma comadre nutricionista, também tenho essa sorte. Pronto, e fui perguntando aqui a colar e fui lendo, fui investigando, mas muito... Temos que andar. Feito por mim. Ora bem, posso ir dizendo? Sim, claro. Ora bem, só... Uma banana esmagada. Uma banana esmagada, não tem nada a saber, é só isto. E agora só juntamos. Isto é a base, eu trouxe-lhe várias opções. A base destas panquecas é esta, uma colher de sopa de flocos, percependo também da banana. Se a banana for um bocadinho grande, se for preciso ajustar um bocadinho aos flocos e ao coco. Pronto, e uma de coco ralado. A base é esta. E é isto. E vamos juntar. Depois, a partir daqui, podemos dar largas à imaginação. Eu trouxe várias opções já ali preparadas, mas esta então é... Vou só juntar as pepitas de cacau. Estas são adoçadas com um adoçante natural. E é cacau, não é chocolate? Não, não, não. Cacau. Cru, por isso. Pronto, e a base é esta. Isso é o que normalmente agora como ao pequeno almoço ou ao leixo? Ai, tantas coisas. Às vezes até levo para o trabalho naquele leixo, a meio da manhã, a meio da tarde, pronto. Pequenos almoços eu costumo fazer outras panquecas. Faço assim, aquelas de fazer nas chapas, estas são de ir ao forno. E já convenceu o resto da família? Ai, já. Aliás, o meu marido é super saudável, ele então tem uma alimentação exímia, exemplar mesmo. Então assim é mais fácil, não é? Sim, mas o meu filho, que tenho 8 anos, os meus não são assim tão fáceis de convencer. Não, porque começam a olhar para o lanche do colega do lado. Pois, mas é que ele é ao contrário. Ele não me queria deixar trazer quase nada hoje, porque ele queria ficar tudo com ele em casa. Porque ele adora estas... Ah, e o seu filho? Sim, o meu filho quer... Ah, talvez o seu filho tinha vindo. Não, 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 não. Ele quer é levar tudo com ele. Queria, não, eu quero levar amanhã para o meu lanche. Porque ele já está muito habituado. Eu costumo dizer que ele é o meu provador oficial. Se ele disser, mãe, está muito azedo. Eu assim, pronto. Então vamos fazer estas panquecas no forno. No forno. O que faz com que a panqueca seja saudável. A massa já está. Só vou então juntar as pitas. E faz de vespa? Ou faz na hora? Pode-se fazer de vespa. É sim. Ao fim de semana, como estou mais por casa, faço e como a seguir quentinhas. Mas dá perfeitamente para fazer tipo de vespa e depois aguenta uns dias seguidos no frigorífico. Não muito tempo que tenha banana, mas aguenta perfeitamente. Vou só juntar então as pitas e envolver. E precisa de algum tipo de gordura? Nada. Para untar a forma? Nada. Só um bocadinho de papel vegetal. Porque isto, como não leva a mais nada, é possível que tem tendência a colar se for diretamente numa chapa. Assim, não há qualquer problema. Pronto. A base está feita. Já está. Depois vai ao gosto cada um. Quem quiser pôr mais pitas, põe mais. Estou a ver aqui um espacinho vazio. Pronto. E agora é só moldar. Estes moldes encontram-se facilmente nas lojas da especialidade ou no supermercado normal, das grandes superfícies. E é só, é tipo um molde de bolacha. É só dividir em três porções, ir amassando. Não tem nada o que saber. É super simples e rápido. E assim, desse tamanho, até é mais fácil de transportar também, não é? É, para levar na lancheira é muito prático. Pronto. Uma. Ah, e eu a pensar que isso só ia dar para umas, não é? Não, 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 não. Se vai render, dá aí mais... Gente, geralmente uma dá para três. Pois, dá aí umas três ou quatro. É. Dependendo também do tamanho da banana, não é? Se a banana for muito pequena... E a Seneca então é suficiente porque tem o que precisamos, tem tudo, porque tem a energia, tem a aveia que sacia e faz-nos aguentar mais tempo, ficamos saciados por mais tempo. O cacau também dá aquele cepidozinho assim, também nos faz muito bem. Já se sentiu na sua saúde, desde que mudou a sua forma de saúde? Ah, claro. É assim, isto depois das férias é sempre mais complicado. Férias à parte. Pronto, férias à parte, claro. Eu na altura, quando comecei, eu perdi 15 quilos, por isso. 15? 15. Em quanto tempo? Em nem meio ano, julgo que não para aí 5 meses, não sei. Na altura depois não andei a controlar muito, mas... Alimentação e exercício ou só alimentação? Eu na altura não fazia mais nada, só alimentação, mais nada. E agora já faz? Ainda não consegui marcar para esta arma, mas o único exercício que faço é pilates. Ok, é muito bom. Que é mesmo, é, com aparelhos que é específico porque tem em conta as minhas moleitas todas. Mas tem as suas limitações, também não pode fazer assim à maluca, não é? E agora... Agora vai ao forno? Vai ao forno. Isso deve ser muito rápido, não é? Depende, é assim. Convém sempre ficar de olho, mas a minha dica é sempre esta. Assim que comece a cheirar, a invadir o cheirinho da banana e do cacau na cozinha, é para tirar. E a quantos tal? Mas 150, 200. Eu digo sempre, eu nunca sei muito bem porque o meu forno lá em casa... Entendo o forno entre os 150 e os 200. E os 200, mas é muito rápido. Ao fim de 10 minutos no máximo eu acho que está pronto. Vamos ver as outras sugestões que trouxe, enquanto deixamos essas aí no forno. Porque disse-me que tinha então outras sugestões de sabores. Sim. Ora bem, destas panquecas já trouxe aqui umas feitas. As que acabámos de fazer são estas. As desvaneções do mal, não é? São estas. A base é sempre a mesma. Pois estas daqui é que são com, em vez de colocar as pepitas, coloquei um maracujá. Boa, deve ficar muito bom. Pois cuidado que podem, tudo que levar fruta, se levar muito sumo, pode-se ter que ajustar um bocadinho com coco ou com aveia, se ficar demasiado líquido, pois, se ficar demasiado líquido. Porque se eu pus um que era muito sumarinho e tinha muita polpa, bastou. Isto aqui parecem igual a folos. Mas não são, são umas bolachas. E estas é panquecas, não é mesmo, com ananás, daquele ananás desidratado, meia esmigalhado grosseiramente e folhas de hortelã. Muito bem. E estas aqui são umas bolachas de aveia, canela e mocha. E estes aqui parecem donuts? Isto há um donut de cacau, com molho de cacau. Ai, que mistura queima da fraqueza. É tudo sem açúcar. E isto não engorda? Não, é tudo vegan, sem açúcar, sem doces e panquecas para todos os gostos. Eu depois vou na mesma para a parede de autocarro, está bem? Só um bocadinho. É que não se pode. É que não se pode falar em comida que tu apareces logo. Vós, eu tenho que saber que estou aqui, está ouvindo. Pois assim, está? Pois assim, estamos no espaço culinária. Ah, não sei, ainda não estou aqui, hein? Ah, estás, mas não estás. Não és tu. Estou, hein? És um holograma. Estou, hein? Não és tu. Estão em intervalo. Estão em intervalo. Estão a ver, a se agradar com o nosso público. É assim, eu estava... Eu vi. Isabel, também vi. Vi, vi, vi. Eu estava... Não estou aqui. Mas agora é que aqui estás. Anda. Nós temos aqui uma sugestão para fazeres uns leixos saudáveis. Escuta, eu ainda estou a fugir do Lucas e do Mateus, que eles estão a me perseguir. E fizemos um arraial ali no corredor. E eles é que te perseguiram? Põe em perseguir-me, dancei, dancei, dancei. Esta menina também lá, a esteve. Como é que ela está aqui tão impecável? Quer ver que foi só a mim que eles me agarraram? Isabel tem regra, não? Está boa a riqueza. Obrigada. Eu até julgava... Eu até lia passar uma rasteira durante o baileiro e julgava que ela vinha para a figuração. E eu sou figurante-chefe aqui em Escalha de Souza, que sou eu. Está para o ar. A Isabel veio cozinhar hoje ao nosso espaço de culinário. Ai, foi. Umas panquecas saudáveis. O que eu gosto de panquecas das boas. O que eu gosto, gosto. Eu sabia que não ias perder a oportunidade. Não ias perder a oportunidade, menina. Sai-me porque eu sou uma pessoa que gosto muito, muito, muito de me alimentar. Compreende? E são saudáveis. Super saudáveis. Super saudáveis. Daquelas que se faz com farinha de trigo e com ovo e manteiga e açúcar e... Não, nada disso. E olha... Saudáveis, mas sem farinha de trigo, só com aveia. A base é aveia, banana e coco ralado. Coco. Eu adoro coco. Adoro banana. Não podia perder a oportunidade. Também não podias perder a oportunidade, eu dizer. Aveia. Sou uma pessoa que nem é fácil encontrar. Aveia. Porquê? As enfermeiras estão sempre a dizer que eu que tenho muita, muita... Eu sou muito robusta à volta. Eu tenho muito... Eu faço quanto? Eu sou um soco, não sou sozinho. Faz quanto é de frio. Percebe? Eu trabalho com as aquinas só para fazer o pão andar. Percebe? Porque eu até nem precisava, porque eu sou um soco cheio de calor. Mateu a panqueca ao forno? Mateu. Tenho um forno, eu e... Quentinho, com o meu homem deu no Natal. Acordiça, acordeiça. Um fornoinho muito quentinho, atinge assim os 150 graus. Faz umas panquecas neste instante. Aquilo é uma alegreza. Estas também são muito rápidas. Estas são umas invejosas, percebem? Completamente. São umas invejosas, porque eu na altura não disse que o meu homem deu um forno no Natal e elas agora estão aqui a ouvir. Vão dizer, ai, ela é que está bem na vida. E não estou, porque eu sou costureira. E sabe o que custa a ganhar a vida. A senhora está aqui a fazer as panquecas porque vai vender, hein? Não vai vender, hein? Não, hoje não. São estas. Eu ofereço. Prontos, era o que eu gostava de ouvir e se oferece, com licença. Boa, então dá-me licença que calma na sonha, não sei... Isabel, não se importa não, é assim que a prova. Claro que não, porque senão estava de mim e tida, não é? Forças, é assim, sabe? Anda, vai lá. Diz aí o teu veredicto. E são as relaxas. Como é que a senhora se chama? Isabel. Isabel. Não se faz. Eu vou lhes dizer uma coisa. Que tal? Para uma panqueca que não tenha açúcar, que não tenha farinha de triga, que não tenha óleo na manteiga, está um espetáculo. Está? Está assim, é assim ao nível do espetacular, não é? Está bem. Olha, então agora se não te importam, se sinta. Ai, eu não me importo nada. Não, anda cá, estamos a precisar aqui de uma ajudinha. Armar cozinha. Exato, já agora. Não é para arrumar. Não, está bem. Eu sempre ando de gida e ando. Só para ajudar-vos a Isabel só a arrumar as panquecas. Pronto, Isabel, vai me dar uma receita. Um grande aplauso para Isabel, que hoje me contou na nossa cozinha. Obrigada. Obrigada. E tronco.